Olá meus amigos, família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, estamos chegando, primeiro vídeo de terça-feira, como a gente tinha combinado, terça-feira, no vídeo de pós-jogo eu falei que eu voltava na terça-feira, não sei porque me veio isso na cabeça, hoje é quinta, hoje é sexta-feira, não é terça nem quinta, hoje é sexta-feira, eu me confundi todo no vídeo de pós-jogo, que eu falei a gente se encontra de novo na terça-feira, que terça-feira, maluco, hoje vamos fazer o comentário e comentários, depois da derrota para o Atlético, muita gente comentou, aliás quero agradecer sempre a participação de vocês, quando eu peço o comentário, muita gente realmente comenta e muitas críticas ao Luciano, só para você entender, a grande maioria das críticas aqui do canal não são em relação ao jogador Luciano, a gente sabe da importância do Luciano, algumas são, algumas pessoas criticaram, o que tem todo o direito de criticar, mas é pelo posicionamento errado dele, então muita gente falou, Barolo, a gente pode criticar o Luciano, mas tem que criticar o cara que coloca ele nessa posição, e vocês tem razão, vocês vão ver aqui no comentário, vocês vão ver bastante, e quero lembrar também que estamos quase chegando nos 536 mil inscritos, quando a gente chegar aquela camisa vai de presente para você, que é da minha coleção, aquela camisa do Rafinha, que é um pet do Campeonato Brasileiro, eu mando para casa da minha coleção para a pessoa que participa do canal, que está aqui com a gente, comentando, deixando like, curtindo os vídeos, ativando a notificação, eu sei que é chato falar isso, eu sei que é chato pedir inscrito, pedir like, mas é que é importante para o canal, é importante para os, quando você ouve alguém pedindo like, é importante para o canal, porque o YouTube interpreta que o canal é importante, então ajuda no crescimento do canal, tá? Olha só, ontem eu recebi uma, ontem, quinta-feira, eu recebi uma notícia boa, que o Outsider está promovendo o super clássico, Real Madrid e Barcelona, com preço super especial, eu vou deixar no primeiro link da descrição, um novo link da Outsider para esse evento, já pensou se assistir Real Madrid e Barcelona do Camp Nou? Você vai, acho que na sexta-feira o jogo é domingo, e aí você volta na segunda, putz, esse negócio é um sonho, né? Quem sabe, né? Eu gostaria muito, mas é uma promoção super bacana que Outsider está fazendo, então eles falaram, Barolo, divulga pela nós lá, fala quem quiser assistir o super clássico, então tá sempre no primeiro link da descrição, você clica lá, já vai cair direto, já conversa direto com eles, fala, ó, vim pelo Barolo, quero saber novidades aí, super clássico, acontece em outubro, se não me engano, dia 27 de outubro, se não me engano, confere lá, se você que tem esse sonho aqui, puta, demais, deve ser demais você assistir um super clássico, né? Vamos lá, meus queridos, a repercussão da derrota foi, os jogadores foram no enterro do esquerdo, né? Isso que eu falei no vídeo de ontem, os caras acabaram o jogo, os caras foram pro enterro do cara, como é que ele estava com a cabeça pra jogar a bola? E à noite a gente fala da renovação de contrato do Sabino, que eu acho que foi uma medida acertada da diretoria, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, o Sabino foi uma medida acertada, né? Que ele mostrou capacidade, e vai ter o julgamento do Zubeldi aí, e muitos de vocês falaram nos comentários também que ele fez muita falta do lado do campo, e aí ficou uma discussão na internet que eu vi, e os meus amigos também comentando, que a culpa foi do auxiliar, gente, eu acho que o Zubeldi é que comanda, né? O Zubeldi é que decidiu não fazer alteração, não é possível que não tenha uma comunicação entre ele e o treinador, o auxiliar e o treinador, não é possível, então você contrata um treinador, mas quando o treinador é suspenso, você coloca outro no lugar? Não imagina, eu acho que foi a comissão técnica, né? Mas claro que o Zubeldi não estava comendo pizza em casa, ele estava acompanhando o jogo e com certeza se comunicando de alguma forma com os assinários dele, então a decisão de não substituir foi do Zubeldi, né? É claro que da comissão técnica que o Zubeldi não estava no banco, e como ele fez falta ontem, né? Ele fez muita falta, pra mim fez muita falta na beira do campo. O Marcelo Leme fala o seguinte, Barolo, 3-5-2, só assim pro Luciano, ele no meio é palhaçada, não é possível essa insistência, toda uma mobilização pro Lucas ficar, Libertadores pegando fogo, Lucas largado na lateral, desperdiçado, é revoltante de ver, pensando na Libertadores, tô revoltado e muito, todo jogo é isso, foi por Deus que o Luciano chutou a bandeirinha no ano passado e tomou o terceiro amarelo, e deu praçagem pro Lucas sem mimimi, ali engolimos todo mundo. O Marcelo tá lembrando o seguinte, muita gente falou também no comentário que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil porque o Luciano não jogou nos jogos finais. Lembra? Primeiro jogo da semifinal lá na Melquimica Arena, ele foi expulso e não jogou o segundo jogo, que o São Paulo venceu pro 2x0, pra mim a melhor atuação do São Paulo naquela Copa do Brasil, aquele 2x0 no Corinthians. E ele não voltou mais como titular, ele entrou na partida contra o Flamengo, ele entrou no segundo tempo. Ele não jogou, o São Paulo jogou com o Rato na direita, o Lucas centralizado, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Muita gente lembrou disso, muita gente lembrou. Você vê, vai ter mais comentários falando sobre isso. O Antônio Correa falou o seguinte, uma coisa é verdade, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com o Luciano no banco. Zubeldia tem que ter a coragem do Durival, colocaram o cara no banco. Quando o Zubeldia chegou e colocou o Luciano na posição ideal, teve uns jogos bons. Logo depois o time caiu e só voltou ao ganhar quando ele voltou pro meio campo. Nada me tira da cabeça que de certa forma o Luciano tentou montar uma panela pra derrubar o Zubeldia e a diretoria de alguma forma interviu e pediu pra colocar o Luciano pra jogar no meio pra não estragar o trabalho do técnico. Olha velho, eu sinceramente não quero acreditar nisso. Não quero acreditar que tenha panela, não quero acreditar que o Luciano comande panela. Eu acho que não é isso. Agora, uma coisa que pode ser, pode ter certeza que a diretoria interviu. Esses caras não tão nem aí pro São Paulo, velho. Esses caras não tão nem aí, tão afim de se promover e curtir resort e aparecer. Tô nem aí, imagina, interviu nada. Esses caras não tem coragem, não tem peito pra intervir em nada. E eu não quero acreditar que o Luciano seja líder de panela, não quero acreditar nisso. Acho que tá jogando na posição errada por uma decisão do treinador. Você não ia acreditar que o Luciano é doido do São Paulo, eu vou torcer pra outro time, pelo amor de Deus. O Gia Carlos falou o seguinte, pra mim o maior culpado por essa derrota é o Zubeldia. E por inúmeros motivos. Por estar suspenso em vários jogos. Por não orientar os policiais a mexer no time e terminar o jogo como uma substituição. Isso eu acho que ele fez, viu? E principalmente por manter o Luciano numa posição onde além de ele não render, atrapalha. Lembrando que no ano passado fomos campeões com o Luciano no banco. Mando um abraço pro meu pai Roberto, um abraço pro Gia e pro pai dele, o Roberto. Mais um criticando o Zubeldia, a postura do Zubeldia e a postura do Luciano. Aliás, os dois foram os mais criticados. Dos comentários, com certeza, são os mais criticados. Gabriel falou o seguinte, pra que poupou o time contra o Vitória? Foi pra isso aí que a gente viu? Até quando a insistência do Luciano na meia? Vamos esperar a gente perder pro Botafogo também? Essa daí é na conta do grande Zubeldia, que só no mundinho dele o Luciano é meio de campo. O cara é pura teimosia a ponto de não mudar esse esquema por puro ego. Parabéns, irônico. Luiz Henrique, parabéns aos bochechas vermelhas. Levamos o gol por culpa do Luciano e quase levamos outro por um passe ridículo do senhor Nestor. O cracker de um jogo a cada 200. Me irritou demais esse time hoje. O Luiz Henrique também comenta uma característica que a gente vem comentando há muito tempo aqui do número absurdo de erros que o São Paulo comete. Essa bola do Nestor quase saiu o segundo gol e o gol com um erro do Luciano, como já tinha acontecido outras vezes. O Luiz Romain fala o seguinte, ó. Entrei no meu grupo pra criticar o Luciano e todo mundo concordou comigo. Mas teve um fiscal lá que me mandou bater palma pra ele. Que o Luciano tem que ser aplaudido por tudo que já fez pelo clube. Expliquei pro fiscalzão que não tem um jogador de estimação e nem acho ele tão bom assim. E que nem ele, o fiscalzão, nem ninguém vão me dizer quem ou não eu posso criticar. Aí o cara encerra assim, critico e elogio quem eu bem entender na hora que eu bem entender e do jeito que eu bem entender. Por isso que eu sou torcedor de futebol. O Luiz tá falando o seguinte, porque eu também vi uma polêmica, polêmica não. Algumas pessoas nas redes sociais falando, é, até no canal teve um comentário assim, ah, aí o Luciano faz gol, vai todo mundo elogiar. É, exatamente, assim que funciona. É que algumas pessoas não entendem, algumas pessoas acham que a gente tem que ficar aqui, batendo palma igual a uma idiota, pra todo tipo de jogador, independente das coisas que ele faça. O jogador joga no São Paulo, ele vai ser cobrado, eu concordo com o Luiz? Vai ser cobrado. Se ele fizer três gols contra o Atlético, vai ser aplaudido, é assim que funciona. Então o jogador joga mal, tá numa posição que ele não rende, entregou o gol, ele deu o gol no lance que origina o gol, uma falha dele, e você quer que venha aqui elogiar o cara? Então, sabe, eu sempre tive bronca de fiscal, de torcedor. Você pode falar que eu sou tudo, menos fiscal de torcedor. Ah, porque eu chegar aqui e falar, o torcedor tem que torcer pra esse, tem que criticar aquele, tem que elogiar aquele. O torcedor torce do jeito que ele quiser, velho. E o Luciano é enaltecido, assim como o Caleri, assim como o Nestor, assim como o Rafael, assim, como faz, tem grandes atuações pelo São Paulo. A gente torce pro São Paulo Futebol Clube, aqui não tem baba-ovo de jogador, não tem indústria-bola de jogador. Aqui não tem jogador de estimação, treinador de estimação. Eu tô falando aqui nós. Eu tenho certeza que se você tá aqui, a tendência que você torça pra instituição e não fique babando pra jogador é muito grande. Porque você sabe como a gente funciona aqui. Você sabe que o jogador, o jogador é em segundo plano, qualquer um é em segundo plano. Primeiro vem a instituição. Então a gente, aqui nesse canal, desde o começo, é assim. E os amigos que me acompanham também. Então, sabe, eu fico inconformado. Então tem, alguém vai querer me ensinar a torcer. Você só critica esse, no vídeo que vem, você elogia aquele. Esse você não pode criticar, porque ele já fez muito pelo São Paulo. Eu critico o que eu quiser, velho. Eu não sou torcedor conduzido. Não é a torcida que conduz? Então, tem uma diferença enorme. Torcida que conduz e torcida que é conduzida. Eu me conduzi. Ah, eu elogio o Lucas e critico o Nestor. Ah, eu elogio o Nestor e critico o Rafael. Eu critico quem eu acho que eu tenho que criticar. Ah, o torcedor tem todo o direito nas redes sociais, no grupo de amigos, onde ele quiser. Ele não tem direito. O São Paulo perdeu ontem. O São Paulo estava abalado, eu acho que estava abalado. E perdeu ontem por um erro individual, erro de posicionamento. O treinador não substituiu. Então tem que ficar aqui batendo palma, que nem um idiota? Não, velho. A gente vai criticar. Agora, acreditamos na virada? Eu não sei você. Eu acredito na virada. Acho que dá pra virar. Não é nenhuma missão impossível. Dá pra vencer o Atlético lá e levar pros pênaltis? Dá, dá. Ah, agora, então a gente não pode criticar porque o Luciano fez gol e não pode criticar ele mais? Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Não pode cobrar o jogador? Tem que ficar batendo palma. Até o São Paulo ser eliminado de tudo, então a gente vai ter que continuar batendo palma porque ele fez gol no Campeonato Paulista, ele foi decisivo no sei qual jogo. Ele vai ser aplaudido na medida que ele fizer por merecer ser aplaudido. Os jogadores vão ser elogiados à medida que eles fizerem por merecer ser elogiado. E se eles merecerem críticas, vão ser criticados, vão ser cobrados. Eu não tô falando só por mim, não. Tô falando pela grande maioria da torcida do São Paulo, que não é conduzido, que não é idiota, que não tem que vir alguém de fora pra dizer como que eu tenho que torcer. Desculpa. Eu fico... Eu entendo a posição do Luiz. Muitos amigos falam de grupos de WhatsApp, né? Que agora é rede social, né? Ah, eu critiquei e fui massacrado. Eu critiquei e fui não sei o quê. É. Bem-vindo ao meu mundo. Primeiro lugar. Mas a grande maioria da torcida do São Paulo tem essa visão crítica. Tem esse ponto de questionamento. Tem esse ponto de cobrança. Porque a grande maioria da torcida do São Paulo não é burra. A grande maioria da torcida do São Paulo não é massa de manobra. Não é um bando de bobo alegre que é conduzido por quem quer que seja. Não é que não caia em historinha, que não caia em papo furado, que não caia em blá, blá, blá. A torcida do São Paulo sabe. Sabe como funciona. Sabe quem tem que cobrar, sabe quem tem que elogiar. E na hora que tem que cobrar, é elogiar. É por isso que é um clube gigante. Porque tem torcedores que cobram. Então, se fosse pra ficar todo mundo batendo palma aqui, o São Paulo não teria acabado, velho. Se fosse pra todo mundo ficar batendo palma que nem bobo alegre aqui, eu falo pra vocês. O São Paulo teria acabado. Uns 10 anos atrás não existia mais São Paulo. Então, aqui nesse canal, você pode elogiar e criticar quem você quiser. Você tem o direito de torcer da maneira que você quiser. Não é porque você pensa diferente de mim que você não tem o direito. Você tem o direito até, inclusive, de lustrar bola de jogador. Só que aí, eu só te peço pra não encher o meu saco que eu não lustro. É só isso que eu peço. Você pode ser bochecha vermelha, você pode tomar tapa na cara e achar lindo. Você pode ser eliminado e achar maravilhoso. Você pode. Você tem todo o direito. Só que não venha me criticar porque eu penso diferente, porque eu cobro o jogador, porque eu critico o jogador. Essa é a única ressalva que eu faço. Porque eu não falo pra ninguém torcer do jeito que eu tenho que torcer, do jeito que eu torço. Eu tenho uma maneira de torcer. Só não venha encher o meu saco porque eu tenho a minha postura de torcer, que eu não encho o seu saco de você ter a sua postura. Só que eu não babo ovo de jogador. Não babo ovo de treinador, de dirigente, não chamo de meu presida. Eu não sou assim. Eu tenho uma postura que eu não sou assim. Eu tenho 54 anos. Seria ridículo também ficar babando ovo de presidente, de treinador, de marmanjo, né? Eu não tenho essa postura. Mas se fiscal de torcedor, põe o saco, pelo amor de Deus. É torcida que conduz, não é torcida que é conduzida. Voltamos à noite, tá, meus queridos? A gente volta à noite. Lembrando, o Patrocínio KTO tá aqui com a gente. Sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando. Tá tendo um campeonato internacional pra caramba. Dá pra fazer uma fezinha no Super Clássico aí, já pensou? Mas você pode fazer fezinha onde você quiser, no esporte que você quiser, na partida que você quiser. Tá sempre no primeiro comentário fixado. Você clica e já aproveita o bônus do Barolo, tá? Pra você ter várias promoções e ter os 20% de bônus no primeiro depósito. A gente volta de noite, tá, meus amigos? Fiquem com Deus. Mais uma vez, peça o like. Será que no vídeo da noite a gente chega nos 536 mil inscritos? Pra eu já falar que a gente vai procurar outra camisa da coleção ali pra oferecer pros amigos? Vamos lá. Dá essa força aí pra nós, tá bom? Fiquem com Deus. Forte abraço. Bom almoço pra quem não almoçou. Aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus. Tchau.